Fala aí meus queridos, tudo bem? Aqui tá falando o Patife, eu não estou sozinho, tem uma voz comigo, ó Oh, Patife Nossa, que bosta Eu e o fantasma Drizzy aqui, a voz de onde está saindo Mano, ó, se você tá boiando, pera aí, antes de tudo, eu tô em live agora, tá? Twitch.tv barro Patife, se você não sabe, clica aí, no vídeo de hoje eu vim aqui ensinar um negócio pra vocês com o Drizzy Se você quer saber que história é essa, eu vou contar no Discord, lá Drizzy, a gente fecha uma sala lá Vamos, vamos, durante a live, daí todo mundo entra no Discord Ó, o Discord, nosso Discord tem 5 mil pessoas, o dia que o Discord tiver 15 mil pessoas, a gente vai criar uma sala, vai todo mundo ficar mutado lá Só eu e o Drizzy vamos contar, a gente vai contar histórias que não podem sair em vídeo em live Isso Combinado? É, pra você que não tá ligado que o Discord é tipo um TS, né? E é isso que a gente vai mostrar hoje É um servidor de VoIP, maneiro E é um servidor que a equipe do Discord, deixa eu colocar, tá? Minha câmera aqui, agora vocês tão vendo minha tela, tá? É um negócio, a equipe do Discord, ó, Stere, 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 estamos em vídeo Stere, tá até passando mal, ó O que que acontece? Esse aqui é o Discord, tá? Então isso aqui, só pra vocês terem uma noção de como funciona É tipo um TSzão, né? É uma sala de... mas é bem melhor que o TS, primeiro porque ele é aberto e de graça Então você pode baixar ele aí no seu PC ou no seu celular, eu tô com ele aqui também no celular, tá ligado? Então você tem... Na real, não precisa nem baixar, você pode usar ele até pelo navegador se você quiser baixar Verdade, você pode usar pelo navegador, você não precisa... é que o programa é bem bom, assim E aí qual que é a pegada? Aqui no canto tem os títulos, né? Então tipo eu e o Drizz somos um rola grande O Stere e o Macaco são admin Tem os moderadores, que é o Patriota, o Bodrinho, o Pedro Alves E aqui o pessoal que tá online, que estão 800 pessoas online e tem mais 4 mil porrada offline que vão entrando Quando você entra no Discord, você tem essas várias telinhas aqui, ó, na esquerdinha que são os canais de texto Então, por exemplo, se eu vier em bate-papo aqui, ó, a galera tá aqui trocando ideia, tá ligado? Então é um lugar bacana, se você não tem microfone pra fazer amigos novos, bater um papo, tal É suave, tem um moleque usando minha foto, ó, que filho da puta Enfim, então você tem aqui, você tem uns comandos maneiros Então, por exemplo, se você digita exclamação Drizzy Aparece... opa, cadê? Não apareceu aqui, avançar mensagens recentes Tem o canal do Drizzy ali, tá vendo? Então aparece o canal do Drizzy, o Twitter Aí se você digita exclamação Castanhari Aparece ali, ó, beleza! Tá, então, e aí, manos? Então, é o seguinte, aqui é o chave de texto, tem várias salas, não tem sala de baixo Ah, quer achar gente pra jogar Rainbow Six Você clica em Rainbow Six aqui, vai ter os caras aqui que jogam Rainbow Six, ó Teve mensagem há 3 minutos atrás, quem quer jogar no PC, manda o nome na Steam Então, é um lugar pra vocês conhecerem novos amiguinhos Ou pra vocês usarem pra conversar com seus amiguinhos, né? Então, você usa Skype, pelo amor de Deus, delete essa pôr do seu computador, que é 2017, né, amigo? É, o áudio aqui mil vezes melhor, tudo muito bom, de graça, só entra aí E o servidor não é hosteado por ninguém, tá ligado? Os caras do Discord que fazem o hoste Então, ó, você tem salinhas pra jogar com todo mundo, tá? Ah, e que mais? Eles tem uns canais de voz que direto a gente pula Vamos dar um punilão Vamos, vamos entrar agora, vamos entrar agora Chega lá, galera, estão em vídeo Tá, vai, bora, bora, bora Os pirata neles Ô, 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 para de falar mal dos pirata aí que tamo em vídeo Manda salve aí É um vídeo do Discord, fala aí que você ganha no Discord Três estrelas Ó, enfim, vim pra sala do Rainbow Six aqui agora, tô sozinho aqui, pessoal Daqui a pouco deve pular a gente pra cá também Então, gente, vai trocando ideia, mas o molecado tá lá trocando ideia de boa, a Dolinha me seguindo aí Sai daqui, Dolinha, meu amiguinho, vamos brincar E o Tanaka Eu tô super tranquilo Ah, eu sou super tranquilo, e aí? Tá, então Eu vou passar todo mundo pra cá, véi Vou pular também, pulei daquela sala também R6 casual 2 Então, você fechou seu time, você vai jogando o seu bagulho com o molecado Ah, tô fugindo dos moleque aí pra poder falar com vocês Ó, duo de pub, squad de pub Ah, o moleque tá jogando loozinho E aí, mano? E aí, mano? Caralho! Tá no loo? Fala, Patice Caralho, Patice E aí, mano? Ai, eu mamo rolo, eu mamo rolo Ah, véi Para! Tem as salas PVT também Ai, Patice, tô me seguindo aqui, maluco Para de me seguir! Enfim E aí, a gente tem as nossas salinhas fechadas também Que eu vejo quando vai gravar e tal Ah, então Você tem um monte de sala Dá pra fazer um monte de amiguinhos legais É só clicar no link da descrição Eu tô em live agora também E a gente tá pensando em fazer algumas coisas legais Né, Trisola? Sim Eles cantaram parabéns pra mim Que hoje é meu aniversário Hoje é aniversário do Stereo Mas não, hoje É que eu tô gravando esse vídeo Mas eu não sei quando eu vou soltar ele Mas tudo bem Mas no dia que eu tô gravando é aniversário do Stereo Parabéns, Stereo, eu te amo Ô, vocês dois fazem aniversário muito perto Aí meu Instagram ficou mó viadagem Ficou com duas homenagens lá Mano Que lindinho Ó, então é o seguinte Então o Discord tá aí Tá aberto pra todo mundo É só clicar, criar uma conta E... Cara, participem Façam amigos Não vai lá e também ficar esperando Pra falar comigo Com o Driz e com o Stereo Que tem 5 mil pessoas no bagulho Não vai É, aproveita Ah, eu não tenho amigo pra jogar Rainbow Six Entra aí Manda lá no chat Quem quer jogar Rainbow Six comigo? Eu sou o Bronny É, sou o Bronny Aí você vai achar um monte de bronze Vai jogar aí Ah, eu sou o Diamante Você não vai achar o Diamante Porque aqui é o Rei da Casual Vai que é Vai que tem algum perdido por aí Então é só isso, entendeu? É tranquilo Clica aí Vai agora que eu tô ao vivo Lá na twitch.tv.br Isso aí E tem é pra celular, hein? O é pra celular é igualzinho do PC Do caralho Então se você, por exemplo, vai jogar Play 4 com os moleques e não tem fone no Play 4 Você entra pelo Discord, põe seu fone de ouvido ali, troca ideia com seu clã pelo celular e joga no Play 4 É, o cara tá ali nas costas, tá marotando É maneiro Enfim, ó, eu vou finalizar esse vídeo aqui Mas era isso que a gente queria falar Então entra aí no Discord que é muito maneiro Um beijo Primeiro link na descrição Dia 2A E feliz aniversário aí pro estéreo É nóis E pra mim também, pra Tiff E pra eles já foi, não vou dar não Tchau, beijo Fui